De novo, que vai chegar ou desistir Continuar a crescer De novo, que vai chegar A missão Que o coração só chora Mais na alma, na certeza A vitória Quero que você cante como você vai Diz Chora, mas canta, vai Vou persistir E mesmo nas marcas que a vida deixa Reza, meu amor Reza Deixa Deus cuidar das coisas E realiza O sonho O sonho mais lindo Família unida A espera de novo A espera de novo Que vai chegar Vou persistir Continuar Continuar A esperar E crer O sonho mais O sonho mais O sonho mais Mas seguindo Enquanto tantos Não entendem Vou Cantando Tudo 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 posso Tudo posso Tudo posso Tudo posso Tudo posso E pondo a nossa esperança e a nossa fé no nome de Jesus Ergue as suas duas mãos para o céu e diz Em Jesus Eu queria chamar para cantar comigo aqui agora